Eu te desafio a comentar a palavra coruja de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, no vídeo de hoje vai ser vídeo mostrando como você consegue pegar até 5 itens grátis aqui no jogo do Roblox. Mas antes do vídeo começar, pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só você estar comentando no hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E bora lá bater a meta de 50 mil inscritos até o final da semana, porque vai estar saindo live pra vocês nesse próximo sábado. Mas vai ficar tudo bonitinho lá na aba Comunidade pra vocês saberem todas as novidades. Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Então pessoal, o jogo é esse e ele tá todo aqui em chinês, é japonês, desculpa, não sei a diferença. Mas esse daqui é o minigame. E pessoal, você consegue estar pegando alguns itens que eu vou estar mostrando. Eu tô aqui com a minha conta secundária, pessoal, porque eu já consegui pegar um dos itens que você consegue dentro desse minigame. Você nasce nessa parte do campo e aí se você vem aqui pro lado, você vai ver alguns itens. E esses são os itens que você consegue estar pegando. Então pessoal, como é que funciona? Você consegue estar pegando tanto essa blusinha quanto essa calça, tanto essa blusinha quanto essa calça. E também esse acessório aqui de cabeça bem legal também. Então ao total são 5 itens grátis. Pra pegar as calças é um pouquinho mais difícil, mas eu vou também estar ensinando depois pra vocês. Como vocês já devem ter reparado, aqui em cima tem uma quantidade de pontos. Olha, esse daqui tem 100 e esse 450. Ali também tem uma missão que a gente precisa fazer, mas eu quero focar primeiramente nesses dois aqui. Se você vir jogar aqui, você consegue estar pegando o total de pontos pra estar conseguindo as camisas. Então você precisa de estar conseguindo 450 pontos jogando. E como pega esses pontos? Tem aqui alguns joguinhos que você pode estar fazendo pra estar conseguindo esses pontos. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês na prática como faz. Então a primeira forma de você estar ganhando 100 pontos é pegando essas moedinhas aqui. Vou pegar uma moeda e vou pegar outra moeda e até chegar em 20. Olha, eu já estou com 17, mais uma acho que já dá 20. Peguei 20, eu vou vir aqui nessa parte do store, nessa loja. E aqui vai aparecer esses negócios. Eu vou pegar esse daqui, olha, ele tá pink light, que é esse rosa aqui. E vou clicar em buy nesse primeiro botão aqui. Pronto, gente. Aqui ele já vai estar lá na minha mochila, que é aqui. Quando você clica na mochila, vai aparecer aqui. Você pode colocar pra equipar. Nessa parte de equipe, tá vendo? Não tá escrito equipe. Pode dar um xizinho. E você vai apertar aqui. Ou a tecla 1 também, tanto faz. E ela vai balançar. Não apareceu, mas tudo bem. Olha, tá vendo que ali, ó, que eu já obtive uma light stick? Você pode colocar aqui, clicando, que ele já vai contar os pontos. E ali, ó, você vai reparar que vai já aumentar de zero. Agora vai pra 100 pontos, ok? Bom, outra forma de você ganhar os pontos é ficar aqui jogando por 600 segundos. Ou seja, durante seis minutos, você precisa ficar aqui logado jogando, que você vai conseguir. E esse é o tempo de você conseguir fazer nas outras missões. Olha, aqui já tá 100 de 450. As outras formas de você conseguir pontos é jogando esses três minigames aqui. Então, a gente vai começar com esse Play, seu Lantern Shooting. Então, você vai entrar aqui e ele vai te logar pra essa parte. Aqui, pessoal, você só precisa vir nessas lanternas. Você vai chegar perto delas. Deixa eu vir aqui, olha, e clicar com a opção do botão E. Segura, pressionando. A lanterninha vai subir e você mira aqui, ó, e tenta ir atirando até você acertar aqui a sua lanterna. Vamos ver se eu vou conseguir acertar, que a minha mira não tá muito boa não, gente. Pera aí, deixa eu vir um pouquinho mais pra trás. Agora acho que vai, vamos ver. Foi. Pronto, caiu aqui o coelhinho, tá vendo? Quando você pegar o coelhinho, depois que você conseguiu acertar a lanterna, você vai vir com ele até essa parte aqui, olha, onde tem esse círculo amarelo. Você só precisa chegar aqui perto e pronto, ele já some. Tá vendo que contou um de cinco? A gente precisa pegar agora mais quatro. Então, pra você conseguir completar essa missão, você precisa coletar cinco desses coelhos. Então, não sei se você... Olha, chegou aqui um dourado, olha que legal, ele dá mais ponto. E aí você vem aqui, ó, perto da lanterna, apressiona a tecla E. O negócio vai subir lá em cima, aí você vai acertar aqui mirando no fogo de artifício, na lanterna. Vai cair um coelho, você vai pegar o coelho, muito bem. E vai vir aqui nesse botão amarelo e colocar... Não precisa nem colocar, né? Só você chegar aqui perto que ele já some na tua mão e vai contar como um. Se você conseguir pegar um coelhinho amarelo, é melhor, porque ele dá mais pontos, tá? Acho que ele dá dois ou três pontos a mais. Mas eu vou estar fazendo aqui... Eita, esse aqui tá bugado. Deixa eu fazer esse aqui então, deixa eu ver. Queria tentar pegar já um dourado, mas acho que não vai dar, mas tudo bem. E aí você só precisa estar acertando isso aqui até conseguir. Nossa, é meio difícil, às vezes minha mira, gente, não é muito boa. Tudo bem, pegamos aqui mais um branco. E agora vai ficar faltando só mais dois. Então, eu vou depositar ele ali. Eu vou pegar os outros últimos dois e depois eu volto aqui com vocês. Boa! No último eu peguei um dourado, gente. Mas tudo bem, já era o último mesmo. Então, eu vou estar colocando aqui o meu último coelhinho dourado. Bora lá. E pronto, já coloco aqui que eu já completei a missão. Vou clicar pra pegar, coletar os pontos. E agora você pode vir nesse botão verde que vai estar aqui do lado pra gente voltar lá no lope inicial. Pra gente ver como está a nossa pontuação, pessoal. Olha lá, eu sei se vocês vão conseguir enxergar daqui, ó. Mas agora já está com 207, beleza? Então, agora que a gente fez isso, a gente vai para o próximo, que é o Team Game. Ou melhor, eu acho que eu vou primeiro pra esse loto dos pontos, que é mais fácil, pessoal. Vamos lá. Aqui, pessoal, é basicamente um parkour. Cuidado, pessoal, pra você não chegar muito perto dos outros players. Porque você pode acabar caindo, tá? Porque meio que quando você encosta em outro player, ele buga. E você fica bem... Começa a deslizar o seu corpinho e você cai. Não sei o porquê. Então, se você acabar cruzando com outro player aqui dentro, você espera ele passar. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Estou chegando já aqui, olha. Beleza. E vamos tentar pegar aqui o coelho dourado, porque ele dá uma... Ah, vamos pegar então ali, ó. Meu Deus, ele está bugado. Mas tudo bem. Pegamos aqui o coelho dourado. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que voltar todo esse caminho. Então, você vai pegar o coelhinho e voltar todo esse caminho. Vamos, então, voltando aqui. Só sair pulando nessas... Gente, eu esqueci. O nome é Lotus, né? Não sei se é o mesmo nome. Mas, enfim. Dessas plantinhas aqui. Estamos quase chegando no final. Beleza. Falta só mais último pulo. E pronto. É só colocar aqui o coelhinho. Vamos colocá-lo. E pronto. Só precisa pegar um, tá? Não precisa pegar mais de um coelho. E aí, é só vir aqui de novo em back. Voltamos aqui para o lobby inicial. E já contou ali mais alguns pontinhos. E aqui, a gente pode vir na parte de Team Game. Eu vou esperar aqui. Porque aqui precisam de ter até seis pessoas para estar jogando. Vai vir mais uma pessoa. Faltam mais duas. Pessoal, ainda estou esperando aqui mais duas pessoas. Mas, aqui, já vai dar o ponto para os seis minutos. Então, eu já vou colocar aqui em claim. E vai estar só faltando esse daqui. Então, eu vou esperar mais um pouquinho para ver se vem mais gente aqui ajudar para estar jogando. Tem três. Vamos ver se vai vir. Tem bastante gente. Então, tenta entrar num lobby, pessoal. Que tenha bastante gente no server, beleza? Já tem quatro. Faltam duas pessoas. Aê, mais uma. Faltam uma pessoa. Beleza, pessoal. Eu sou o time azul. E, basicamente, a gente precisa desviar disso daqui. E estar pegando os coelhos que estão aqui em cima. E levar lá para a nossa base. Então, deixa eu ver. Eu queria tentar pegar um coelho dourado. Mas, acho que não tem problema se a gente não ganhar também, tá, pessoal? A intenção mesmo é... Oba, o dourado está aqui, ó. Vamos pegar o dourado. Ah, droga, não deu. Mas, enfim. É só realmente a gente estar vindo aqui jogar. Ele não fala que tem que ganhar. É só para estar jogando. Então, vamos lá. Coloquei aqui. Tem desviado essas bolas aqui de praia. Vamos lá. Passando para cá. E a gente só precisa realmente jogar uma partida que a gente... Opa! A gente já ganha. Não! Eu caí tudo. Se você encosta no negócio aqui, você acaba caindo. Vamos lá. Ai, tem mais um dourado aqui. Deixa eu tentar pegar esse dourado. Não foge de mim. Pronto. Peguei. Vamos lá. Volta, 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 volta. E coloca aqui. Prontinho. Depositamos. Conseguimos mais três pontos. E é só ficar aqui jogando. Tem um minutinho. Quase dois minutinhos para ficar jogando. É bem rapidinho o minigame. Então, eu vou ficar aqui jogando, pessoal. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Já está acabando. Falta cinco, quatro. Nem vai dar tempo de eu pegar mais um. E eu acho que o nosso time ganhou. Vamos ver agora, pessoal. Sim, a gente fez mais pontos. E pronto. Não necessariamente você precisa estar ganhando para completar. Mas eu consegui aqui os cem pontos. É só colocar em claim. E pronto. Vamos lá. Voltar aqui. Para ver. Olha. Aqui já está a volleyball. Está vendo? Então, para você estar pegando esse item. É só você chegar aqui perto. E apertar o E. Que você vai estar ganhando a blusinha e a calça. Ok? Vamos esperar o bandage aparecer. Um bandage apareceu aqui. Ok? E para estar ganhando o outro item. Que é esse daqui. A blusinha e a calça. Você precisa estar jogando aqui. Conseguir até cem pontos de bônus com o amigo. Então, você só precisa entrar aqui com o teu amigo. E ficar jogando esse jogo para estar conseguindo. Aí você vai chegar a cem pontos. E pronto. Você já ganhou esse item aqui. É só você chegar aqui. Apertar o E. E você já consegue estar pegando. Eu não consigo. Porque eu não joguei com o amigo. E não dá para jogar agora, pessoal. Só que também você consegue já estar pegando esse item. Depois você completou. Olha. É só você vir aqui. Clicar no botãozinho de E. E ele já vai pronto. Está vendo? Já conseguimos. E aparece já o bandage. Então, pessoal. Já conseguimos pegar os itens. E agora vamos conferir como eles ficam. Então, pessoal. Temos aqui. Olha. O acessório de cabeça. Que ficou assim. E também temos a blusinha. Uma das blusas, né? Que é essa versão. E também tem essa outra versão. Que ela é meio que uma manguinha curta. E ficou super fofa, né? Eu só não consegui mesmo pegar a calça. Mas a calça é o conjuntinho dessa blusinha. E olha quem está aqui hoje. A gente. O nosso mascote do canal. O Flup, pessoal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí